...o nosso ex-missão. Trouxe até o meu cabelo para o video-show. O Esplêndia Urbana não acabou, gente, não acabou. Esse é um disco especial para a campanha do Betinho. Que eu achei assim bonito fazer. 50% dos royalties para a campanha da ação da cidadania contra a miséria pela vida. É um disco contra a opressão do espírito humano. É assim, é contra o preconceito, contra o racismo, qualquer espécie de racismo, fascismo, tudo que existe de ruim, que é uma coisa que a gente sabe que está voltando. E essa música se chama Cathedral Song. É de uma menina inglesa chamada Tanitha Ticaram, que eu acho que se pronuncia. Oh, there must be a place to go as you saw me from the military too. Well, I'm an ancient heart as you saw me from the military too. And here we are just falling apart. You catch me. I am tired. I want all that you are